Dúzia de ovos para cozinhar Para cozinhar Em casa mudei de ideia Resolvi fritar Resolvi fritar Quebrei o primeiro, o segundo e o terceiro Mas fiquei bolado Tinha dentro do ovo um pintinho branco Já quase formado Quebrei o primeiro, o segundo e o terceiro Mas fiquei bolado Tinha dentro do ovo um pintinho branco Já quase formado Peguei o restante Mandei minha sogra levar e trocar E dizer pro seu Zé do Aviário Que no prejuízo eu não posso ficar Senta e analisa A surpresa que eu tive naquele momento Já pensou seu cozinho com pinto dentro Já pensou seu cozinho com pinto dentro Senta e analisa A surpresa que eu tive naquele momento Já pensou seu cozinho com pinto dentro Já pensou seu cozinho com pinto dentro Eu comprei Essa aí Tchau 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 Tchau